Fala galera, aqui é o Abutino e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal esse jogo chamado Oceanar.io Esse jogo é uma batalha de peixes carnívoros ou batalha de piranhas no meio do mar Eu sou uma piranha, eu saio me alimentando, eu posso comer outros peixes ou comer também outras coisas no meio do mar Crescendo, fico gerando filhinhos e esses meus filhinhos e eu vamos atacar os outros inimigos, matar todo mundo e crescendo no ranking do jogo Nunca se esqueça que o link está na descrição, chega de enrolação, bora dar um play, bora jogar Começando aqui galera, eu sou a Sapiranha, eu controlo com o mouse, botão direito do mouse eu afundo E botão esquerdo do mouse eu ataco meus inimigos Seguinte, essas raias aqui eu tenho que fugir, eu tenho que fugir desses inimigos ali, porque eu ainda sou bem pequenininho Eu vou me alimentando dessas migalhinhas no meio do mar, vou crescendo, vou gerando filhos E mano, vou ficando gigantesco pra eu competir e matar todo mundo Vamos desviar dessa alga aqui, não é alga né, qual que é o nome? Água viva velho Vamos sair dessas águas vivas, vamos descendo, tá tendo uma batalha ali ó Só que eu não sou nem besta, então eu não vou lá me intrometer naquela batalha porque eu não tô afim de morrer Caraca velho, ó Ó lá, tem um monte de peixe ali Seguinte, vamos fugindo E esse cara aqui tá melhor que eu velho Ou tá nada hein Pera aí velho Sei não hein, acho que melhor eu esperar um pouquinho mais pra eu atacar ele Eu ainda não tô no ranking E podemos perceber aí que tem bastante gente fortuna aqui nesse jogo Primeiro lugar no ranking tem 2.564 pontos E eu tô com 15 pontos Caraca velho Será que é só isso mesmo? Nossa, então vai ser difícil demais entrar nesse ranking Vou continuando, ó Tá crescendo meus peixinhos Tá aumentando a minha manada de filhos E vamos crescendo Lembrando que se você gosta de jogos.io no canal Não se esqueça de deixar aquele like Vou apoiar a nossa série de jogos.io Sempre trazendo aí jogos novos, jogos legais aí Jogos.io maneirões pra vocês Tô atacando aqui ó E consegui matar o cara velho Caraca, primeira morte do jogo Vamos seguindo Tem um caranguejo aqui ó Ele já corre pra matar ele Ah não, o caranguejo virou o meu Que que é isso velho Eu consigo matar a alga? Consigo, beleza Primeira alga que eu matei Caraca velho Só 37 pontos Os caras tem 2 mil e poucos pontos Não tô acreditando nisso É muito ponto Ó Vou capturar esse caranguejo pra mim Beleza E eu tô procurando o resto dos outros jogadores Vamos lá Mata, mata, mata Pode matar Beleza Ah cara Você tá fugindo aí Ele achou outro peixe Morrer também né meu amiguinho Aqui ó Morrer também né meu amiguinho Come aqui caras Come aqui caras Beleza Mano 51 pontos no primeiro lugar Mano Não tô entendendo nada Esses caras tem muito ponto ali no ranking Muito ponto mesmo Se bem que tem uns caras no ranking com 98 170 Não tô entendendo Só sei que meus peixinhos tão crescendo Tô ficando gigantão Minha família tá grandona E eu tô aqui Mano Dominando aqui o jogo Ainda não né Porque tem um monte de gente melhor que eu Caraca velho E você meu amiguinho Aqui ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma aí Vamos matar ali O cara tava fugindo Olha meus peixinhos Tão crescendo Meus filhinhos tão crescendo Não gosto muito de ficar matando água viva não Que essas água viva parece que Sei lá Machuca meus filhinhos Olha que legal velho Estamos aqui perto da Como fala Superfície do mar Eu gosto de ficar lá embaixo No escuro Caraca Olha o teu de jeito Vou fugir Foge 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 caras Cês são loucos velho Cês vão disputar com esses caras ali Só mata esse cara aqui primeiro Calma aí Aqui ó Aqui Aqui tem um cara Vou matar ele Vou matar ele Matei um Eu quero ir atrás dele galera Vamos lá Vamos lá Ô Meus peixinhos Vem cá velhos Que isso? O que aconteceu? Eu acho que eles se fundiram Olha que legal velho Eles ficam grandão Eu não sabia disso Se eu apertar o botão direito do mouse Eles vão se fundir E vão ficar maior Não tinha percebido isso Aí ó Vai lá cara Pega ele ali Boa Tô com um monte de peixe grandão Meus filhotinhos se fundiram Nossa Aqui tá difícil hein Vou atacar ali Vamos atacar Vamos atacando de leve O cara tá fugindo de mim Porque eu tenho uns peixes gordos E ele não Vamos lá Vamos indo E já partiu Atacar eles Pode ir lá cara Pode ir Quando eu ataco Eu não consigo andar Se bem que Tá complicado aqui hein Batalha frenética Vem Vamos fugir Vamos fugir Porque os caras estão gigantão ali Vindo atrás de mim E eu tô gostando demais desse jogo Tô achando ele muito legal Ó Tô com 67 pontos E ainda não tô nem perto De entrar nesse ranking Vamos pegar Vamos pegar Beleza Ataca aqui também E o nosso amiguinho tá ali ó Vou atrás dele velho Vem pra cá Nossa Vamos atrás desse cara aqui Já mata ele aqui ó Que o cara tá paradão O que que é isso? Não Vamos atacar velho Vamos atacar Não sei o que tá acontecendo aqui não Mas vamos atacar Ó O meu peixe ele quase morreu Vamos pegar ele aqui ó Caraca velho Que legal É cara Vem cá então Você tá querendo lutar? Vamos lutar então Vamos ver quem tem que tá mais forte Ganhei? Ganhei Galera seguinte Não se esqueça de deixar aquele like Deixa aquele like Pra apoiar a série aí Me deixar feliz Por favor Deixa aquele like Ó Nossa amiguinho aqui ó Vai morrer também né Vamos descer pro fundão do mar Vamos ver se tem os inimigos mais fortes lá E eu posso tentar me fundir né Vou apertar aqui ó Os peixinhos vão ficando gordos Os peixinhos tão ficando gordos Olha isso Galera é o seguinte Se vocês assistiram o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Peixe gordo Peixe gordo Por quê? Porque meus peixinhos aqui ó Tão ficando super gordinho Então comenta aí embaixo nos comentários Peixe gordo Fechou? Peixe gordo Saber que vocês assistiram o vídeo até aqui Caraca velho É bem fundo mesmo hein Vamos descendo Eu acho que eu sou aquele verde no mapa Então se eu sou aquele verde no mapa Tem muita coisa pra descer ainda Muita coisa mesmo E parece que os bichos aqui embaixo São bem mais fortes Ó São bem mais fortes mesmo E os inimigos também são bem mais fortes Vamos descendo Vamos descendo Quero comer bastante comida Que me sustente Porque agora eu já sou um peixe bem gordo Que isso cara Sai daqui Se for me atacar eu te ataco também Vai ficar uma batalha muito louca Vamos peixinhos Vamos comer caras Ó Tem uns par de peixe gordão aqui E eu não tô ainda no ranking Tô com 81 pontos E ainda não tô no ranking Vamos comer aqui velho Vamos comer todo mundo Ih eu vou morrer Caraca velho Morri Consegui 85 pontos Desci quase no fundão do mar Perto aqui do final do mar Mas vamos fazer o seguinte velho Vamos voltar Beleza Tô aqui de volta Tô Tô bem no fundo Tô bem no fundo E eu preciso voltar a comer aí Voltar a me alimentar Pra começar a crescer E gerar meus filhinhos Ó Tem bastante comida aqui E cara Eu não sei Eu não consigo crescer rápido nesse jogo Não sei qual que é o segredo Só sei que agora eu sou um peixe gorda azul Bem bonitão Cheio de comida em volta de mim Vamos crescendo Vamos crescendo Ó Já vou me fundir aqui Pra ficar bem gordão Se alimentando Eu não sei se o segredo é eu sempre me fundindo Ou deixar minha família ficar grandona Não sei Só sei que tem um cara vindo atrás de mim aqui Ó E eu vou fugir Já vou me juntando De boinha E vamos comer esse cara aqui velho Já come ele já Tá vendo um cara cheio dos filhos ali Nossa Tem um cara com uns peixes bonitão ali roxo Que isso cara Ih galera Ferrou Vamos fugir velho Caraca Não mano Vai morrer Pra água viva Vem fininhos Vem fininhos Galera Esse jogo aqui tá bem frenético E quem não sabe Ele é um dos jogos.io mais legais que tem Eu nunca tinha jogado ele Porque Não sei galera Nunca tinha jogado Nunca tinha jogado Mas ele é um dos jogos.io mais famosos Não é muito famoso no Brasil Mas ele é mais famoso nos Estados Unidos Outros lugares Esse jogo é muito legal Eu nunca trouxe ele pro canal Só que Vale a pena Se vocês gostarem bastante dessa série Dá pra eu continuar trazendo vídeos desse jogo aqui no canal Ficando gigantão Batendo recordes Tudo vai depender de vocês Que isso Quase que eu morri Não Vem pra cá amiguinhos Não vai atacar ali não Você vai morrer Ó Tô no fundo do mar galera Cheguei no fundo do mar Nunca tinha chegado Que isso Mano Quase que eu morri Pra Pra água viva Como assim Mano a água viva é muito forte Quase que eu morri pra água viva Tô com 22 pontos Aquela hora eu tinha chegado a 89 pontos Mas eu quase morri Pra água viva Eu não tô acreditando nisso Essa água viva aqui no fundo do mar É muito forte Que que é isso Vamo pegando aqui Vamo pegando Na minha cabeça As comidas aqui no fundo do mar Dão mais XP Meus bichinhos vão ficar mais gordos Ih Eu vou morrer Não Vamo fugir Vamo morrer Caraca Esse cara é gordo pra caramba Já perdi um monte de ponto de novo Que que é isso Pelo amor de Deus Tô ferrado Mata ali Vamo matar nosso amiguinho aqui Tô lascado Fiquei sem filho Tô com 0 pontos Fiquei sem filho Eu não tenho mais filho E agora Aqui ó Achei um peixe maneirão aqui Que que é ir Ó Tô achando bastante peixinho aqui Minha gangue tá aumentando de novo Ih Vou morrer Pelo amor de Deus Corre 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 O cara não queria disputar comigo Ó o peixe aqui Ó Ferrou Nossa Mano Quem é esse cara? O Wilson O Wilson era o primeiro lugar Velho Que que é isso? Olha como que é o primeiro lugar É Fica com os peixes gordinhos Fica com um monte de peixe E um monte de peixe gordinho Galera Seguinte Esse jogo aqui é muito legal Eu recomendo ele demais Tá na descrição aí Acha o link dele Clica Entra Joga É muito legal mesmo Recomendo demais Galera Seguinte Deixa aquele like Se vocês gostaram mesmo do vídeo Deixa muito like Se você quer continuar essa série Eu vou ficando por aqui Me siga nas redes sociais Essas redes sociais Estão aparecendo aqui embaixo Aquele abraço Valeu E tchau